Obrigado. Vereador Cláudio Mescan, Décio Marmirolli, Edgardo Cabral, Dudu Lima, presente, Fabinho, presente, Joel Cardoso, presente, Josué Cardoso, presente, Ronaldo Mendes, Dr. Rubem Champan, Ronaldo Mendes, presente, Odinei Lobo, presente, Sebastião Corrêa, presente, Dr. Sérgio Rosa, Ulisses Gomes, Ney Dugas, Montil de Oliveira, Fininho e William Souza. Feita a chamada dos senhores vereadores, e concoro o suficiente para a abertura dessa sessão, declaro aberta a sessão ordinária dessa terça-feira, 8 de setembro, às 15h27min. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador professor Edim que faça a invocação a Deus. Aqueles que puderem, quiserem se sentir à vontade, fique em pé ou curte a sua cabeça, façam o que acharem melhor. Querido Deus do Pai, obrigado, meu senhor, por mais uma vez entrar em tua presença. Obrigado, meu senhor, por este momento em que estamos aqui, nessa sessão online, a Deus, com todos os vereadores, meu senhor, que se faz presentes neste momento. Pai, nos dê uma sessão abençoada, que tudo seja feito a Deus, para a glória do Deus do Santo Nome. Continue, meu senhor, abençoando cada vereador, o presidente da Câmara Municipal, o prefeito, o deputado, para que tudo, meu senhor, saia, meu senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Continue nos abençoando, e abençoando principalmente a nossa cidade. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Feita a invocação a Deus, eu coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2020. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Um voto contrário do Excelentíssimo Vereador Ronaldo Mendes, os demais votos favoráveis, está aprovada a ata. Solicito ao Excelentíssimo Vereador João Maioral, primeiro secretário desta mesa, que faça a leitura das correspondências recebidas, os documentos apresentados pelos senhores vereadores. Vereador João? Vereador João? Aqui, ó. Peguei, estava pegando, separando o documento. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Acho que você precisa abrir o vídeo só, João, não estou de ver. Ah, o vídeo, ah, está certo. Aê! Vamos lá. Agora sim, viu? É... Deixa eu ver. Emenda Supressiva, número 1 ao Projeto de Lei 190, barra 2017, do vereador Márcio Brianes. Senhor presidente, era só esse... Só tinham esse documento hoje para a leitura. Documento para a leitura da expediente. Feita a leitura dos documentos apresentados pelos senhores vereadores, eu pergunto se há algum vereador que gostaria de colocar algum projeto de lei em regime de urgência. Não tendo vereador para colocar projeto em regime de urgência, solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação 3.848. Vereador Valdir de Oliveira, ele é o senhor de velocidade. Indicação 3.849. Vereador Valdinei Pereira, sinalização. Indicação 3.850. E 3.851. Vereador Valdir de Oliveira, diverso. Indicação 3.852. Até a indicação 3.855. Todos os vereadores doutor Sérgio Rosa, diverso. Indicação 3.856. Vereador Helio Silva, retor de velocidade. Indicação 3.857. Vereador Valdir de Oliveira, tapa buraco. Indicação 3.858. Até a 3.860. Todos os vereadores Sérgio Rosa, diverso. Indicação 3.861. Até a indicação 3.863. Todos os vereadores do Lima, diverso. Indicação 3.864. Até a indicação 3.870. Todos os vereadores Fabinho, diverso. Indicação 3.871. E 3.872. Vereador doutor Sérgio Rosa, diverso. Indicação 3.873. Até a indicação 3.875. Todos os vereadores Helio Silva, diverso. Indicação 3.876. E 3.877. Vereador doutor Sérgio Rosa, diverso. Indicação 3.878. Até a indicação 3.880. Todos os vereadores Fabinho, diverso. Indicação 3.881. Até a 3.883. Todos os vereadores Helio Silva, diverso. Indicação 3.884. Até a indicação 3.885. Todos os vereadores doutor Sérgio Rosa, diverso. Indicação 3.886. Vereador Valdir de Oliveira, rossagem. Indicação 3.887. Vereador Sérgio Rosa, tapa-buraco. Indicação 3.888. Vereador Helio Silva, redutor de velocidade. Indicação 3.889. E 3.890. Vereador Valdir de Oliveira, diverso. Indicação 3.891. Até a indicação 3.901. Todos os vereadores Fabinho, diverso. Indicação 3.902. E 3.903. Vereador doutor Sérgio Rosa, diverso. Indicação 3.904. Vereador Fabinho, poda de árvore. Indicação 3.905. Até a indicação 3.922. Todos os vereadores Dudu Lima, diversos. Indicação 3.923. Até a indicação 3.925. Todos os vereadores William Souza, diversos. Indicação 3.926. Vereador Dudu Lima, reparo na iluminação. Indicação 3.927. E 3.928. Vereador William Souza, diverso. Indicação 3.929. E 3.930. Vereador Tião Correia, diverso. Indicação 3.931. Vereador William Souza, sinalização de solo. Indicação 3.932. Vereador Márcio Braneis, recap. Indicação 3.933. Vereador William Souza, tapa o buraco. Indicação 3.934. Vereador Márcio Braneis, recap. Indicação 3.935. Vereador João Maioral, tapa o buraco. Indicação 3.936. Vereador William Souza, diverso. Indicação 3.938. Vereador João Maioral, retirada de intude. Indicação 3.939. E 3.940. Vereador William Souza, troca de lâmpada. Indicação 3.941. Vereador João Maioral, sinalização de solo. Indicação 3.942. Vereador João Maioral. Aplicação de mata-mato. Lido todas as indicações, senhor presidente. Feita a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores, passaremos neste momento, não temos requerimentos hoje também, vereadores, passaremos a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Solicita o ex-seletíssimo vereador João Maioral, que faça a leitura das moções. Ele vai fazer esse contato de levar a buscar pessoas durante a audiência. Então, está ouvindo minha voz normal, presidente? Ó, está saindo a voz aí, normal? Aqui, desapareceu tudo a tela aqui. Eu vou ler. Tem a moção da minha autoria, que foi pedido visto para fazer alguma alteração. Eu vou retirar essa moção, pedir retirada da moção, para preparar uma outra melhor, em virtude do feriado aí. Eu não tive o tempo de estar organizando melhor, eu vou retirar a moção, então. Pedir retirada da moção. A moção número 98 de 2020. A moção de número 98 está sendo pedida retirada pelo autor. Está em discussão o pedido de retirada. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis à retirada permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o pedido de retirada. Está retirada a moção. Solicito ao secretário que siga fazendo a leitura das moções. Agora, a moção número 102. Moção de congratulação do vereador William Sousa, vereador-presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sumaré, temos a honra e satisfação de apresentar a Segredo Casa de Leis. Apresente moção de congratulação para a Banca Carculo Coletivo de Amigos que utilizam a paixão por carros antigos para arrecadar alimentos e produtos de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade social agravada devido à pandemia do novo coronavírus. A pandemia do novo coronavírus afetou diferentes setores da sociedade com maior impacto nas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Em meio a essa situação, muitas pessoas uniram forças para minimizar o impacto através de ações solidárias como foi realizado no último final de semana em Sumaré. O pedágio solidário é organizado pela Banca Car Clube. A Banca Car Clube é um coletivo de amigos apaixonados por carros antigos que realizam eventos muitos deles em atividades paralisadas. Por outro lado, o grupo procurou se reinventar e foi aí que surgiu a ideia do pedágio solidário realizado entre as oito e doze horas do domingo, seis e um cura. Foram arrecadados itens para higiene, alimentos essenciais, todos serão doados para Calus, Caminhos da Luz, instituição filantrópica sem fins lucrativos e econômicos de longa permanência para idosos e que também faz acolhimento de pessoas sem moradia que vivem na rua, ambas as situações de extrema vulnerabilidade social agravada pela pandemia. Portanto, senhor presidente, por toda a disposição de educação e comprometimento com o assistencialismo social, requeiro na forma regimental e após ouvir do plenário que seja encaminhada a referida moção de congratulação para a Banca Car Clube, coletivo de amigos que utilizam a paixão por carros antigos para arrecadar alimentos e produtos de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade social agravada devido à pandemia do novo coronavírus. Sala de Sessões, 8 de setembro de 2020, William Souza, vereador e presidente. A moção de congratulação à Banca Car Clube por ter realizado o pedágio solidário na região da área cura por pessoas em situação de vulnerabilidade social agravado devido à pandemia do novo coronavírus está em discussão. não havendo oradores em votação favorável se permaneçam, como estão os contrários se manifestam. Está aprovado por toda esta casa. A moção de pesar de número 103 de 2020 de autoria do vereador Valdir de Oliveira está aprovada pela mesa diretora desta casa. A questão de ordem do vereador Ronaldo Mendes. Ainda há tempo, eu queria aqui registrar a moção de pesar pelo passamento do senhor Lorival, lá da região Aldo Matão, que foi sepultado na tarde deste domingo. Muito obrigado. não havendo o vereador inscrito no expediente, eu declaro encerrado o expediente às 15 horas e 40 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ronaldo Mendes. Devido ao bom andamento dos nossos trabalhos, eu solicito para que a gente passe direto já para a ordem do dia. O pedido de passagem direta para a ordem do dia é regimental. Eu solicito aos senhores vereadores apenas a aprovação ou a rejeição. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a passagem direta para a ordem do dia. Solicito ao excelente... Declaro encerrado o expediente às 15 horas e 40 minutos. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Lima, segundo secretário da mesa diretora, que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação de coro. Vereador Cláudio Mescã, Décio Mário Miroli, Professor Edinho, Edgardo Cabral, Dudu Lima, presente, Fabinho, Hélio Silva, João Maioral, Joel Cardoso, presente, presente, Márcio Brianez, presente, Ronaldo Mendes, presente, Champan, Udinei Lobo, Sebastião Corrêa, presente, Dr. Sérgio Rosa, presente, Ulisses Gomes, presente, Valdinei Pereira, Ney Dugas, Valtir de Oliveira, Pininho, presente, presente, Feita a chamada, e tendo coro suficiente, declaro reaberta a sessão, às 15 horas e 42 minutos, ordem do dia, item 1 da ordem do dia, projeto 190 de 2017, ela sai da ordem do dia por apresentação de emenda, item 2 da ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei 267 de 2019, de autoria do vereador professor Edinho, que institui o dia 19 de setembro como dia do educador social, na cidade de Sumaré. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto. Comissão de Justiça, Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável, comissão. Com os pareceres favoráveis do projeto, coloco o projeto em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto por toda esta casa. Item 3 da ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei 112 de 2020, de autoria do vereador William Souza. Dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos no município de Sumaré que comercializarem combustíveis adulterados. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto. Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável. Comissão de Justiça e Redação, redação final, parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis do projeto, coloco o projeto em discussão. Não havendo oradores em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto por unanimidade. É ótimo, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Josué Cardoso. Presidente, eu quero parabenizar a vossa excelência pelo projeto de lei em caçar o alvará desses postos de gasolina que estão vendendo combustível adulterado. Eu já fui vítima dessa situação. Já abasteci carro, não vou agora citar qual coisa de gasolina, já abasteci carro em alguns postos e o carro começa a falhar, começa a ter problema em várias partes do motor do carro. Então, vossa excelência, parabéns pelo projeto de grande relevância. Com certeza vai beneficiar com bastante gente do nosso município. Obrigado. Muito obrigado, vereador. E essa é uma conquista de toda essa casa de leis que acaba dando um fim para essas situações. Muito obrigado pelas palavras de vossa excelência e pelos votos de todos os demais vereadores. Item quarto e último da ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 131 de 2020 de autoria do vereador Eduardo Lima, o Duto Lima, que institui o programa e o abraço a essa causa com a finalidade de conscientizar a população acerca do tratamento dos cuidados a serem emprestados a pessoas com deficiência. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto. Comissão de Justiça e Redação parecer favorável. Comissão de Educação e Saúde parecer favorável. Comissão de Justiça e Redação parecer favorável, senhor presidente. Com todos os pareceres favoráveis do projeto, eu coloco o projeto em discussão. Não havendo oradores em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por toda esta casa. Eu pergunto se há... Alguém pediu questão de ordem? Vereador Eduardo Lima, o autor do projeto. Queria apenas agradecer aos nobres vereadores pela aprovação desse projeto. Vai muito de encontro com as pessoas com deficiência no nosso município. Isso vai conseguir dar diretrizes, tanto para a população, quanto para os servidores públicos, quanto para os alunos do nosso município, como lidar com essas pessoas com deficiência. Muito obrigado, novos vereadores. Obrigado, vereador. Parabéns pelo excelente projeto que a Vossa Excelência criou nessa tarde. Eu pergunto se algum vereador gostaria de se inscrever na explicação pessoal. Não tendo vereador que queira se inscrever na explicação pessoal e não tendo mais nada a tratar, declaro de serrada a sessão ordinária do dia 8 de nove de 2020 às 15 horas e 46 minutos. Muito obrigado a todos e a todas.